Este parlimpimpim, esta história vai começar assim, a escada. O carteiro subiu, subiu, subiu pela escada. Tocou à campainha. Trim, trim, não estava ninguém. Deixou a carta no chão e desceu, desceu, desceu pela escada. O sapateiro subiu, subiu, subiu pela escada. Tocou à campainha. Trim, trim, não estava ninguém. Deixou os sapatos em cima da carta. E desceu, desceu, desceu pela escada. O jardineiro subiu, subiu, subiu pela escada. Tocou à campainha. Trim, trim, não estava ninguém. Deixou as flores em cima dos sapatos, em cima da carta. E desceu, desceu, desceu pela escada. O padeiro subiu, subiu, subiu pela escada. Tocou à campainha. Trim, trim. Tocou à campainha. Não estava ninguém. Deixou o pão em cima das flores. Em cima dos sapatos. Em cima da carta. E desceu, desceu, desceu pela escada. A menina subiu, subiu, subiu pela escada. Comeu o pão. Agarrou nas flores. Calçou os sapatos. Pegou na carta. E tocou à campainha. Trim, trim. Abra a porta. Gritou a menina. E finalmente, o avô acordou. E abriu a porta. Bom dia, avô. Miau. Vitória, vitória. Acabou-se esta história.